Opa, o que acontece quando você aprende raciocínio lógico? Quer saber? Vem comigo até o final que você vai ver. Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para mostrar o que acontece quando você aprende raciocínio lógico para concursos. Exatamente isso. Mas Renato, eu nunca aprendi isso. Você está aqui para dar o primeiro passo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ser notificado para vir estudar aqui conosco, tá bom? Mas vamos lá. Você deve estar pensando assim. Eu não sou capaz de aprender, Renato. Eu já tentei de tudo para aprender e não consigo. Gente, entenda uma coisa. Com o método MPP você consegue, como é o caso aqui do nosso aluno Jean Ribas. Olha que legal. Fala, pessoal. Comecei a estudar para concurso há um ano e, a princípio, mesmo sendo melhor em exatas, senti muita dificuldade com o RLM, que é o raciocínio lógico, né? Opa, senti. Depois que conheci os professores do Matemática para passar, as dificuldades simplesmente sumiram. O ensino é direto e objetivo, sem enrolações e os bizus são sensacionais. Com a ajuda do Matemática, fiz 70 pontos na prova de investigador de polícia da Polícia Civil de São Paulo e fiquei extremamente feliz com o resultado. Muito obrigado por vocês fazerem parte da realização de um sonho. É isso. Nós transformamos a vida de vocês com o método MPP e vocês realizam o seu sonho. É isso. É isso que nós buscamos o tempo todo e você é capaz. Você está pronto para ver o que acontece quando você aprende raciocínio lógico? Então vem comigo. Vamos começar. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Aqui estão a do Marcão. E simbora começar. Para ficar legal, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar. Que é assim, você baixando o material dessa aula, primeiro, você vai poder acompanhar a aula. Segundo, você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP tem acesso por e-mail. Tá bom? Então não perca tempo. Vamos lá? Vamos começar. Galera, primeira coisa. Para você aprender raciocínio lógico, você precisa ter um método, um passo a passo, para você entender as coisas. Porque com certeza você já pegou um livro e não entendeu nada. No método MPP, eu vou revelar para vocês a sequência que nós fazemos didática. Primeiro, vamos para a proposição simples, depois para a composta, depois tabela verdade, depois negação, depois equivalência, depois argumentação. E aí a gente começa a brincadeira com sequência, essas coisas todas. Tudo bem? Mas essa é a ideia da sequência do raciocínio lógico. Tá bom? E cada uma dessas tem sua particularidade. E uma das maiores dificuldades que, ao longo de 15 anos, nós vimos aí nos alunos é identificar o que o problema quer. É uma das coisas que eu mais escuto. Para isso, nós criamos no método MPP o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Pessoal, o método dos 50 consiste numa coisa bem simples, que é o quê? Só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. É isso mesmo. Só no que você sublinha, você já resolve 50% da questão. Mentira. Verdade. Por quê? O que é resolver 50% da questão? É você identificar o que o problema quer. Uma vez que você identifica o que o problema quer, pronto. Já tem 50%, é só resolver. Perdão? Para isso, é muito simples. Você vai sublinhar o que é importante. Repete essa frase. Sublinhar para identificar. Repete. Sublinhar para identificar. Então, vamos lá. Vamos sublinhar. Considere a afirmação. Foca só aqui. Se você trabalha, então alcance. Eu vou te falar o que é isso. A negação dessa afirmação. Ele quer a negação dessa afirmação. Galera, negação é uma das partes do raciocínio lógico. E nós negamos os conectivos lógicos, as proposições categóricas também. Mas aqui eu vou falar apenas dos conectivos lógicos. Por quê? São cinco conectivos. O E. O OU. Tá? E. OU. O OU. O SEITÃO e o SEI somente SE. É como vem na frase. Nesse caso aqui, apareceu o SEITÃO. Então, olha como o método dos 50 é poderoso. Você já sabe que a questão é de negação e é uma negação do SEITÃO. Tudo bem? Muito tranquilo, né? Você já sabe que a questão é de negação e a negação do SEITÃO. Ok? Então, você já tem 50%, porque você tem que negar o SEITÃO. Agora, você precisa saber negar o SEITÃO. Para isso, entra a continuação do método MPP. No método MPP, para negar o SEITÃO, como é que nós fazemos? Se liga. Se liga. Nós usamos o MANÉ. O que é o MANÉ, galera? O MANÉ é mantém. A da frente você mantém. E a de trás você nega. Mantém e nega. Perdão. No método MPP, como é que é? O MANÉ. O que é o MANÉ? Mantém e nega. Só que o mais importante, quando você vai negar o SEITÃO, é você entender que o SEITÃO sai e entra o E. Então, vamos lá. Como é que você faz para negar o SEITÃO? Primeira coisa, aqui tá. Se você trabalha, então alcança. Vem comigo. Você vai esquecer o SEITÃO e vai botar o E. E aí, tu usa o MANÉ. O que é o MANÉ? Mantém e nega atrás. Tudo bem? Quando eu falo mantém, é para você manter o que está escrito. Então, vai ficar. Você trabalha. Perdão. E nega. Não alcança. Alcança. Qual é a negação? Não alcança. Correto? Você trabalha e não alcança. Essa é a resposta. Qual é a resposta correta? É a letra A. Marca aí o V da vitória. Letra A. Aprendeu a negar o SEITÃO? Então, tem um desafio para você. Quando você acabar essa aula, pega a questão para negar o SEITÃO e faz. Eu prometo. Eu garanto que você vai acertar absurdamente. Você não vai estar nem acreditando. Caramba, é o MANÉ. O MANÉ. O MANÉ. E você mata. E para melhorar, potencializar, pega essa dica aqui que eu vou te dar. Se liga. Quando você for negar o SEITÃO, o que você vai fazer a partir de agora? Primeira coisa. Eu vou negar o SEITÃO. Eu tiro o SEITÃO e boto o E. Aí, eu já vou para as opções já procurando o E. Eu vou focar nas opções que tem o E. A letra A tem o E. Eu troco ideia. A letra B está o O. Não troco ideia, porque tem que ter o E. Aqui é SEITÃO, aqui é SEITÃO, aqui é SEITÃO. Pronto. Só pode ser qual letra? A letra A. Acabou. Ganhou o tempo. E aí, tu usa o mané que tu vai ver. Mas, essa questão deu esse mole. Então, cria esse hábito de sempre resolver assim. Tá legal? Entendeu como é que faz? Beleza. E uma coisa. Deixa anotado. Todo sábado, né? É a nossa série raciocínio lógico. Vamos dizer assim. É a nossa série. Temos o encontro marcado. Todo sábado, oito horas, é a série raciocínio lógico. Então, todo sábado, oito horas, raciocínio lógico para concurso, para qualquer concurso. E domingo, tem a série da matemática. Matemática, oito horas. É assim. Nós começamos a semana, no domingo, com a matemática para qualquer concurso. E fechamos no sábado com raciocínio lógico para qualquer concurso. E durante a semana, temos aulões de concurso. Porque todo dia, tem vídeo novo aqui no canal. E o MPP não para. E você vai aprender raciocínio lógico para concurso. Você vai ver o que acontece. Vamos lá? Simbora. Deixa eu apagar. Ó. Continuando aqui com o nosso querido e saudoso método 250. Vamos lá? Deixa eu mexer aqui no ar. Pronto. Agora sim. Agora está bom. Está meio abafado. De quantas maneiras diferentes podemos colocar cinco pessoas em fila, sendo que Maria, uma dessas cinco pessoas, jamais seja a primeira da fila. Galera, todo problema que é montar em fila e pede número de maneiras é um problema de análise combinatória. Que é um assunto que cai direto em concurso público e em raciocínio lógico. Então, olha só. Se liga. Aprendeu a identificar? Problema. Análise combinatória. Acabei de ensinar. E o método de 50 sendo aplicado novamente. Agora vamos resolver. Galera, se você quer... Muita gente tem dificuldade em análise combinatória. Identificar quando é combinação, quando é arranjo. Se escreveu esse princípio de contagem. Aqui no método MPP, nós não falamos arranjo. Nós falamos princípio de contagem. Tá legal? Primeira coisa que a gente fala. Agora, olha só. Se liga numa parada. Você vai entender uma coisa. Se quer formar fila, não é combinação. Você vai fazer pela contagem. Tudo bem? Então, vamos lá. Sempre, sempre. O que você vai fazer? São cinco pessoas. Eu vou fazer cinco traços. Tudo bem? E, nesse tipo de questão, você tem que focar nas restrições. Sempre tem uma restrição maior. Nesse caso, tem uma restrição maior. Qual é a restrição maior? Maria não é a primeira. Aqui, olha. Restrição maior. Maria não pode aqui. Qualquer pessoa pode sentar aqui. Menos a Maria. Porque eu não quero que ela seja a primeira. Tá? Essa é uma restrição maior. Então, eu vou começar o problema por ali. Quantas pessoas eu tenho, galera? Cinco. Aqui pode ser a Maria? Não. Então, quantas chances eu tenho pra cá? Quatro. Ou seja, quatro pessoas podem se sentar aqui. Tudo bem? Agora, aqui, quantas pessoas podem se sentar aqui, galera? Quatro. Ué, por que quatro e não três, Renato? Pensa comigo. Olha pra cá. Se liga. Aqui no primeiro, cada lugar vai sentar alguém. Eu tenho quantas pessoas? Cinco. Né? Aqui, pode qualquer uma das cinco. Porque a Maria pode. Menos uma que sentou ali. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Quatro possibilidades. Entendeu? E aqui eu vou ter quantas? Três. Aqui duas. E aqui uma. De novo, pra você entender. Porque eu sei que análise combinatória é algo que te dá muito medo. Mas olha pra cá. Não precisa ter esse medo todo. Primeiro. São cinco pessoas, não são? Só que aqui, eu só tenho quatro pessoas pra sentar. Por quê? Porque a Maria não pode. Quando eu vou pra segundo, pro segundo lugar da fila, eu tenho as cinco pessoas, porque a Maria pode, menos, perdão, aquela que já sentou. Então, aqui eu tenho quatro possibilidades. Aqui eu tenho três, dois e um, porque sempre vai, a pessoa vai sentando e vai ficando. Tudo bem? Agora, o total é só multiplicar. Show de bola? Tudo bem? E aí, essa brincadeira vai dar dezesseis, quarenta e oito, noventa e seis, qual é o meu gabarito? Letra C, Marco V da Vitória. Tá aí, ó. Viu? Análise combinatória de um jeito bem tranquilo. Calma. Vamos embora. Simbora. Pra próxima. Vamos lá. Próxima questão. Ó. Ricardo precisa escolher dois CD de seu arquivo para tocar em uma festa. Ele tem um CD de rock. Vamos sublinhar? Um CD de rock, dois de MPB, três de música clássica e dois de jazz. Se ele escolher dois CD aleatoriamente, qual é a probabilidade? Opa. Método dos cinquenta aí. A questão é de quê? Probabilidade. Ai, meu Deus, eu tô tremendo. Calma. Vamos lá. A probabilidade de que os dois escolhidos sejam de jazz. Então, ó. Os dois sejam de jazz. Ou de que um CD seja de MPB e o outro de música clássica. Show de bola? Então, vamos recordar aqui o que é a probabilidade. O Marcão gosta muito de falar isso, ele tem total razão. Probabilidade. Se você tiver com dificuldade, substitui por chance. Tá bom? Se você tiver com dificuldade, probabilidade, substitui por chance. Show de bola até aí? Tamo junto? Agora, olha só. Probabilidade é sempre o que eu quero sobre o total. Por exemplo, numa prova. Vamos supor aqui que tu não sabe essa questão. São cinco opções. Tu sabe que uma é correta. Qual é a chance? Tu não sabe, tu vai chutar. Qual é a chance de você chutar e acertar uma e cinco? Correto não. Uma e cinco. O que eu quero? Acertar uma no total de cinco. Tranquilo? Agora vem comigo. Sabendo disso, eu vou separar todo mundo aqui, ó. Rock tem um. MPB tem dois. Música clássica tem três. E Jazz tem dois. Tá? Jazz tem dois. Num total de quantos? Três, seis, oito. Num total de oito. Três, seis, oito. Show de bola? Três, seis, oito. Show? Tranquilo? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu quero a probabilidade de quê? De escolher dois, sendo que podem ser dois de Jazz. São dois de Jazz? É Jazz e Jazz, né? Ou um de MPB e um de quê? Música clássica. É isso que ele quer. Tá bem claro, né? A probabilidade de que os dois escolhidos sejam de Jazz, ou seja, Jazz e Jazz. Jazz ou MPB, um de MPB e música clássica. Galera, você tem que saber, em probabilidade, isso aqui, ó. Que você multiplica e ou você soma. E você multiplica e ou você soma. Você precisa saber isso sobre essa parte, tá bom? Você precisa saber disso. Que você multiplica e ou você soma. Então, vamos lá. Vamos achar aqui, primeiro, Jazz e Jazz. Galera, probabilidade, como eu falei, é o que eu quero sobre o total. Quando eu vou meter a mão, qual é a chance de vir um de Jazz? Perdão. Duas em oito. Correto ou não? São dois de Jazz em oito. Vezes, porque é E, E a gente multiplica. Agora, quando tu meter a mão novamente, tem um de Jazz que já tocou, não vai tocar novamente. Então, você vai ter uma de sete. Correto ou não? Um de sete. Beleza? Dez de Jazz. Dois em oito vezes um em sete. Mais o ou é soma. Agora, um de MPB. Quanto de MPB eu tenho? Dois. Num total de oito. Por quê? Quando eu entra esse ou, isso daqui é um novo caso. Então, voltou tudo ao normal. Eu continuo tendo oito lá, tá? Dois em oito. Vezes, música clássica. Quantos eu tenho de música clássica? Três em sete. Só que tem um porém. O inimigo vai querer agir aí na tua prova. Por quê, galera? Se liga. Quando ele fala um de MPB e um de música clássica, ele não definiu quem é o primeiro e quem é o segundo. Então, pode ser MPB e música clássica ou música clássica e MPB. Então, aqui tem que multiplicar, no caso, por dois fatorial, que é dois. Tudo bem? Ah, Renato, perdão. Deixa eu ver se eu entendi. Se ele não fala definir a ordem, tem que multiplicar pelo fatorial? Sim. Se forem três, dois diferentes, dois fatorial. Se forem três diferentes, três fatorial. Se tiver elemento repetido, permutação com repetição. É isso que tem que ficar atento, tá legal? Mas isso é papo pra outra aula, que são só dois. Você pode pensar MPB e música clássica, música clássica e MPB. Porque se não dá... Se eu não me engano, lá no nosso módulo completo de racionais, tem um bloco inteiro explicando essas variações. Tá? Multiplica por dois. Tudo bem? E agora é só resolver. Renato, eu tô com uma dúvida. Diga. Quando você fez aqui, jazz, o que eu quero? Dois em oito vezes. Por que ficou um e sete segundos? Porque eu já escolhi um de dez. Então, se eu tinha dois, na segunda eu posso ter um pra escolher. E por que ficou sete embaixo? Porque se eu tinha oito, ficou quanto embaixo? Sete. Show? Beleza. E agora, só resolver. Dois vezes um é dois, oito vezes sete, cinquenta e seis. Mais seis, doze, sobre cinquenta e seis. Renato, eu tenho uma pergunta. Diga. Por que você não simplificou? Bisu. Quando você estiver fazendo uma questão de probabilidade assim, não simplifica. Ninguém. Porque os denominadores sempre ficam iguais e a soma fica melhor pra mim, tá? Repete aí os denominadores. Aqui dá quanto? Cinquenta e seis. Dois mais doze é a quatorze. Devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre. Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por quatorze. Quatorze dividido por quatorze dá um. Cinquenta e seis por quatorze dá quatro. Então, quanto dá isso daí? Um quarto. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca aí o V da vitória na letra B. Simbora. Vamos lá? Vamos lá pra próxima. Deixa eu apagar aqui. E vamos seguir com o método de cinquenta. Aqui no método de pipi. Simbora. Vamos lá? Simbora lá. Uma sentença logicamente equivalente. Que é uma sentença logicamente equivalente. Se Ana é bela, então Karina é feia. Se Ana é bela, então Karina é feia. Foca no conectivo. E uma coisa importante. Olha como o método de cinquenta é muito poderoso. Aqui ele falou que é logicamente equivalente. Pessoal, se é logicamente equivalente, você está diante de um problema de equivalência. Se você está com um problema de equivalência, você deve usar as equivalências lógicas. Cara, tem diversas equivalências lógicas. Mas duas caem em prova e são importantíssimas. Tem até uma aula que eu fiz aqui no canal mesmo. Assiste. Eu botei o link aqui embaixo. Tem uma aula de equivalência e tem uma aula de tabela verdade. Que eu te ensino a montar qualquer tabela verdade de três passos. E eu sei que tabela verdade é algo absurdo pra vocês. E como eu falei, o que acontece quando você aprende raciocínio lógico? Essa não é a nossa aula? Eu estou te mostrando o que acontece. Você fica mais feliz e tal. E se você quer realmente aprender, eu vou te falar o passo a passo que você tem que fazer. Primeiro passo. Está inscrito no canal. E ativar as notificações. E seguir a nossa série. Sábado. Todo sábado, a aula de raciocínio lógico. Segundo passo. Assiste essas aulas que eu falei que estão aqui na descrição. E na playlist raciocínio lógico para concurso. Você ainda nessa playlist, você vai ter muito conteúdo de raciocínio lógico. Então vai começar. E o terceiro passo é pra chegar no próximo nível. Deveria estudar pelo nosso módulo completo de raciocínio lógico, mas isso eu falo mais à frente. Então vamos lá. Já sei que o problema é de equivalência. Se liga. O problema é de equivalência. Gente, são duas equivalências que vocês têm que saber. E as duas equivalências, elas relacionam o centão. Eu vou fazer as duas aqui pra você entender. H tudo e inverte. E a equivalência a dois. Essa é a equivalência a um. E aqui está a equivalência a dois. Essa equivalência a dois a gente chama do Neymar. O que é o Neymar? Nega na frente. Muda pelo OU e mantém atrás. Tá legal? Você nega na frente. Muda pelo OU e mantém atrás. Repara, a equivalência a dois tem troca de conectivo. Tá bom? Tem que mudar o centão pro OU. Exemplo prático. Olha pra cá. Deixa eu fazer um exemplo prático aqui pra você aprender. Tá? Com isso aqui, tu vai resolver muito a questão. Tá? Vamos lá. Se A, então B. O nosso intuito é que você aprenda raciocínio lógico pro concurso. Porque ensinar já te ensinaram e adiantou muito. A gente quer que você aprenda e transforme a sua vida e realize o seu sonho. Vamos lá? Se A, então B. Vamos lá. A equivalência a um, galera. A equivalência a um. Como é que fica a equivalência a um? É o nega tudo inverte. Você não muda o conectivo. O C, então, ele permanece na parada. O que você faz é negar todo mundo e inverter. O que é isso? O B, você tem que negar e inverter. Vem não B. E o A, vem não A. Fica se não B, então não A. Tudo bem? Essa é a equivalência a um. Agora, nós vamos usar a equivalência a dois. A equivalência a dois... Como é que vai ser? Se A, então B. O que eu vou fazer na equivalência a dois? Primeira coisa. Eu venho aqui, tiro o C, então, e boto o O. E uso o Neymar. Boto o Neymar para jogar. Nega, mantém. Nega, não A, mantém B. Não A ou B. É isso. Equivalência a um e equivalência a dois. Você acabou de aprender como usar as duas. Mas, Renato, e o sentido semântico, gente? Eu sou teu amigo. Larga o sentido semântico, porque não é português. É raciocínio lógico. Você tem que seguir. Ah, raciocínio lógico para mim, pô, eu pensei que era uma coisa lógica. Tem que decorar essas... Gente, segue que eu estou te falando que tu vai se dar bem. Você não quer aprender, ser aprovado, transformar a sua vida e realizar o seu sonho. Eu sempre falo que o método do MPP transforma a vida das pessoas e, assim, transforma o mundo. Porque o mundo, as pessoas vão estar mais felizes e o mundo é muito melhor com as pessoas felizes, na verdade. Você quer do seu lado aquela pessoa que vive reclamando? Não quer. Então, é isso que nós focamos. Então, segue. A frase é máxima. Apenas sigam o método. Tá? Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos para a frase. Renato, beleza. Eu aprendi a identificar que é equivalência. Eu aprendi a usar as duas equivalências. Mas, como eu vou saber qual das duas usar? Perdão. Bate o olho na resposta. Tem ou, tem sentão, né? Galera, bisousaço sempre começa usando a equivalência 1. Você vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa a equivalência 2 que vai ter. Então, vamos lá. Vamos usar a equivalência 1 aqui. Nega tudo em vértice. Então, vai continuar. Se Ana é bela, então Karina é feia. Como é que vai ficar? Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Pronto. Nega tudo em vértice. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Vê se tem. Tem na letra E. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Pronto. Marco V da vitória. Letra E. Show? Tranquilo? É óbvio. Depois que você aprende isso, faz isso muito rápido. Porque tu nega tudo em verde. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Pronto. Letra E. Só que eu precisava te mostrar isso. Porque o meu intuito é que você aprenda. E agora, pode pegar a questão de equivalência, usar isso que eu te ensinei, que tu vai acertar tudo. Tá bom? Vai acertar o teu crescimento, vai ser absurdo. E entendo uma coisa. Duas coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Você gosta de ler livro? Gosto. Mas ler livro por ler é melhor não ler. O que é ler livro por ler? Você lê o livro por ler. Vai lendo ali, não vai anotando nada, não vai fazendo as suas anotações, não vai estudando. E assistir vídeo aula por assistir é melhor não assistir. Por quê? Você assistir e aplicar, se você pegar tudo que eu te ensinei aqui, perdão, e ao final dessa aula aplicar tudo, você vai estar no caminho certo. E assim você merece ir por no próximo nível. Porque eu quero pessoas no método MPP que queiram realmente transformar suas vidas. Porque estudar por estudar não vale a pena. Você tem que estudar e seguir. Exercitar e seguir o método. Show? Aplicar. Bora lá. Próximo. Próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Numa escola, existem 41 salas. Sublinha aí. Das 22 possuem ar-condicionado. Sublinha aí. 22 ar-condicionado. 20 ventilador. E 5 não possuem ar-condicionado nem ventilador. 5 estão sofrendo, né? Quantas salas dessa escola possuem os dois tipos de aparelho? Opa! Renato, eu tenho maior dificuldade de desidentificar. Eu acho que nessa aula você já viu que o método e 50 veio pra isso. Perdão. Agora, qual é o total aí, galera? O total é 41, né? Ar-condicionado são 22. Ventilador são 20, né? E não tem nenhum dos dois, são 5. E aí ele quer a galera que quer ar e... Quer a galera que quer ar e ventilador. Show? Galera, toda vez que tem interseção, problema é de conjuntos. Anota isso. O que é interseção? O que tem nos dois. Toda vez que tem interseção, o problema é de conjuntos. Anota isso. Toda vez que tem interseção, o problema é de conjuntos. Isso é sempre, Renato. Sempre. Tem interseção, então o problema é de conjuntos. Tudo bem? E eu tenho... Olha o que eu vou te ensinar aqui, galera. Isso daqui é sensacional. Você provavelmente já estudou conjuntos, montou o diagrama. Realmente. Eu também ensino você a montar o diagrama, porque você precisa. Mas quando tem que encontrar a interseção dos dois conjuntos, é muito rápido. Olha o método MPP, o que é que você vai fazer. Sempre que for para achar a interseção com dois conjuntos, olha o que você vai fazer. Você vai fazer isso aqui. Primeiro, você vai esquecer o total e vai somar todos os valores que tem aqui. Ou seja, você vai somar 22 com 20 com 5, que dá 47. Você vai somar 47. Deu 47, não deu? Você vai esquecer o total e somar geral. Deu 47, não deu? Agora, olha que legal. Para você achar a interseção, você vai pegar esse valor da soma aqui, que é o 47, e diminuir do total, que é 41. Acabou. Qual é a interseção? Quantos fazem os dois? 6. Gabarito, letra B. Marco o V da vitória. Renato, isso daí dá certo sempre, só toda vez que você quer achar a interseção de dois conjuntos. Pode fazer sempre. Caraca, eu montei o diagrama, veio com X, nada contra. Tá feliz fazendo isso, continua, não precisa mudar. Agora, se tu acha que tá sofrendo muito, muda. Isso em tudo na vida. Tá feliz fazendo a parada? Serve, pá, sem problema. Tem que estar feliz fazendo as coisas. Agora, não tá feliz, muda. Então, se tu não tá feliz, muda agora mesmo isso. Aprendeu. Acha a interseção em dois segundos e marca o V da vitória. Show de bola? Tranquilo? Beleza, então, vamos pra próxima. Não tem mais próxima. Fechamos aí. Fechamos o nosso aulão. Caraca, tava tão legal. Tava tão legal por quê? Você viu o que acontece quando você aprende raciocínio lógico. É isso que acontece. Você fica querendo mais. Agora, se você quer mais, faz o que eu te falei pra assistir na aula. Porque assim você vai estar começando a melhorar o teu raciocínio lógico pro concurso. E o que acontece quando você aprende é que você fica mais feliz e consegue ser aprovado. Não fica mais dependendo dessa matéria pra transformar. Agora, o terceiro passo, que é pra você ir pro próximo nível e decolar, literalmente, é você estudar com o método MPP num passo a passo. comprovado por milhares de alunos, que é o nosso módulo completo de raciocínio lógico. Faz uma coisa. Aqui, em algum lugar, tem o link do nosso curso. Clica e vem assistir uma aula do nosso curso. Você vai ver como é. É diferente daqui. Aqui foi questão, eu te expliquei e tal. Lá não. Eu vou te dar a teoria. Vou aplicar, porque o método MPP é 20% pra teoria, 80% pra exercício. E depois a gente vai fazer muito exercício. Muito exercício. E, além disso, você vai ver casos de sucesso dos nossos alunos e mais três bônus que estamos oferecendo, lidando. Oferecendo não, estamos lidando. Então, clica aí. Assiste a aula. Eu te espero no nosso curso módulo completo de raciocínio lógico. Tá bom? E, agora, a mensagenzinha, né? Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. Então, ó, você tem que começar agora mesmo. Onde você está, usa aquilo que tu tiver, cara. Papel e caneta na mão, tá valendo. E faça o que você puder. Show de bola? Tranquilo? Então, deixa anotado aí. É a nossa série raciocínio lógico e a série matemática. Todo sábado, 8 horas da noite, raciocínio lógico pra concurso. Mas sábado, 8 horas da noite, Renato, eu tô na festa. Aí é contigo, não é comigo. Você tem que saber o que você quer pra sua vida, qual é a sua prioridade. Mas não tem nada. Se você não assistiu, 8 horas, fica disponível o vídeo. Tá? Assista. Tá? Então, ó, todo sábado, a série raciocínio lógico pra concurso. E todo domingo, a série matemática pra concurso. Amanhã, tem matemática pra concurso. Então, eu tô te aguardando tudo, 8 horas da noite. E todo dia tem vídeo novo no canal. Então, inscreva-se no canal. Ative as notificações. E você viu o que acontece quando você aprende raciocínio lógico. Fica muito melhor no seu concurso, né? Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.